Há mais de quatro anos eu compro produtos dessa empresa, Sonhar. Eu compro produtos para cabelo, roupa, calçado, acessório, vitamina C que eu dou para os meus filhos, ômega 3, é uma infinidade de produtos. Hoje eu vim mostrar para vocês os detalhes de uma linha que é muito linda, que eu acho, nossos produtos são maravilhosos, que é a linha de moda íntima da Sonhar. E eu vou começar aqui pela cueca box. Olha só, pessoal, ela tem um elástico muito bom, eu compro para o meu marido. Tem a calcinha também, calcinha box infantil. Cuequinha também, infantil. Tem também, ó, kit de cuecas. A gente tem meia masculina, feminina. São produtos muito bons, pessoal, eu recomendo. Vou mostrar também agora as linhas de lingerie, os conjuntos de lingerie. Essa empresa trabalha com três linhas de lingerie, que é a Pop, a Off Prince e a Luxo. Eu vou começar pela Pop e Off Prince, que elas são bem parecidas. Ó, essa aqui é uma Pop, tá vendo? Dá uma olhada. Olha só, pessoal, essa renda, os detalhes desse conjunto. É muito lindo. Ó, a Pop e a Off Prince, eu falei que elas são parecidas por conta do bojo, tá vendo? Ó, elas têm o bojo liso, não tem aquela bola interna. Tá vendo? Essa daqui é uma Pop e essa é a Off Prince. Olha que detalhe lindo, gente, show! Muito lindo, ó, bojo liso também, tá vendo? São produtos muito lindos. Vou mostrar agora a linha Luxo, que como o próprio nome diz, pessoal, é um verdadeiro luxo. Olha só, olha só esse conjunto de lingerie. Olha os detalhes dessa renda, olha só, pessoal. Olha só, essa calcinha. Um arraso, show de bola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o tamanho P, tá vendo? Vou mostrar o M, que eu até tirei aqui pra vídeo, pra mostrar pra vocês. O P e o M dessa linha Luxo contém a bolha interna, tá vendo? Que ajuda a dar mais sustentação, né? Um pouco mais de volume aos seios, tá vendo? Olha só, pessoal, que lindo. Muito lindo esses conjuntos. Esse aqui é o G, ó, a partir do G nessa linha Luxo, já não tem também, já fica liso, tá vendo? Já não tem, mas a bolha interna, quem usa o G também, a partir do G já não precisa, né? E o detalhe...